Música Olá galera, gente, Plonar, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E aí, como é que vocês estão? Tudo certo? Espero que sejam todos bem Estamos aqui no Unturned E o Kong Só que, galera, como eu tava andando pelo mapa, conhecendo e tudo mais Eu fui spawnando um monte de carro, motos, motos Aquele carro da moto da neve que eu nunca sei o nome E eu, tipo, gravando, andando, comecei a achar um monte deles E eu não sabia se spawnava normalmente ali ou se era eu que tinha colocado Então, pra não ter mais problemas Vamos já testar esse botão de Reset World E vamos resetar aí o Kong Ai, dor no peito Tomara que tenha resetado tudo certo Ok, e vamos começar a nossa aventura do zero de novo Aí, recomeçamos, já tô morrendo congelado Eu não faço... Nossa, o que é isso? Eu nasci perto de onde eu tava Só que sem os itens, é isso? Confere isso Ou é muita sorte isso Ou sei lá o que que é Eu acho que ele reseta o mapa só, mas mantém onde você tava Que bom, cara Isso vai ajudar muito as coisas Mas eu tô morrendo Tá, eu lembro que tinha outras coisas de polícia aqui Hum... Será que se eu chamar esses zumbis, mas tentar dribblar eles depois, é besteira? Vem, zumbi Ok, deixa eu recuperar energia Opa Ok, deixa eu voltar aqui Oh, ó O melhor Caramba, cara Tá difícil Você não para, zumbi? Não para E tá com capacete Aí é mais difícil ainda de matar Opa Morreu um Eu sei, a impressão Eu acertei o que tava lá atrás Sorte que não deu sangramento Caraca Nada 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 Valeu por nada, hein Caramba Nenhum item bom 49% Será que vai dar tempo? Tomara que dê tempo Tá, temos um capacete Ok Roupa policial rápido Roupa policial rápido Ai Aqui E aqui Agora já era Porque eu consegui já a calça A camisa E o capacete No caso, né Que tá me protegendo Chega aí, cara Ó Caramba Dei muita sorte Nesse início Imagina uma pessoa Com sorte Sou eu Nesse início Já temos a arma Pegar até mais, né Nossa Não acredito Aqui é Nossa senhora É sério Eu consegui aquele pente maior Pra colocar aqui Eu sou uma pessoa De muita sorte Nesse Yocon Aqui Meu Deus do céu Foi bom Foi bom ter resetado o mapa Gravando isso É difícil eu ter sorte Gravando Soprei tudo aqui agora Tá, já vamos transformar Isso aqui em club Porque o bagulho tá louco Como eu vou estar utilizando O capacete do bombeiro Porque alguém pediu Algum comentário Eu não lembro Eu não lembro quem que é Mas vou estar usando Cara Valeu aí Aumenta minha vidinha Vamos ver Nossa Só isso Sério Tá Como por enquanto Eu não vou Dar tiro aqui Pra não chamar Muita atenção Olha Eu vou ficar utilizando Esse baixadeio Aqui do poder E eu Como eu vim Daquele lado Eu vou continuar Pra lá Só que eu só vou voltar Um pouco aqui Pra No shopping Aqui né Que tem comida E eu tô precisando Shopping não No mercadinho Ó Tá bom isso aqui Tá ótimo Isso aqui Melhor que nada Tá horrível Mas eu vou levar Tá Aqui tá tranquilo Beleza Falaram pra mim Destruir todos os carros Antes de sair daqui né Pra pegar o scrap metal Então eu vou fazer isso também Valeu todas as dicas aí Que vocês estão dando E tudo mais Galera Que tá no Yukon direto Ó Tem uma marreta ali Mas eu não sei porque Eu não quero me livrar Tão já desse Machado Deu muita sorte No início Mentira Sai daqui machado Deixa eu pegar a marreta Vamos de marreta agora O bagulho ia ficar louco hein Ninguém vai me segurar Corda Uma calça Tem alguma coisa aqui dentro Ah Chega isso ali Mais um É sua Cara Morreu antes de terminar a frase Ok Aqui tem mais nada Acabou Fechou Tem alguma coisa pra cá Acho que não né Eu lembro que eu deixei aquilo ali Pra ver no episódio próximo Que eu tava gravando Mas como a gente começou Eu vou deixar pra ver ele depois No próximo Quem sabe Eu não sei se vai ser rápido Isso daqui Caraca Tem muito zumbi aqui do meu lado Quem que veio É o que se rasteja Vem cara Aqui ó Eu espero Opa Eu sei que esse aqui é mais chatinho De tá matando E é o pior de todos Porque você não consegue Se livrar dele tão fácil Você não consegue ver ele chegando E é chato pra caramba Beleza Já temos o nosso caminhão do bombeiro aqui Caraca Aí sim hein Nem vi eu chegando Tá lerdo hein Acabei de bombeiro Vai fazer parte da nossa jornada Se eu não achar aquele outro carro novo Que eu tô Muito ansioso pra achar ele aqui Eu acho que aqui perto Já tem dado Aquele novo carro de neve lá Que é muito top Tem muito carro nessa cidade Meu Deus Armou Nossa quase que eu dei um beijo nele aqui agora Quero esquiar Não sei Vou deixar Outra hora eu pego Eu lembro Que tinha uma Ah tá É o de hockey Bastão de hockey Eu achei ele melhorzinho Tem uma faca ali Tem um negócio aqui Queijo Vou pegar Peraí Eu achei ele melhor Pra tá matando zumbis Não sei porquê Eu não lembro o motivo Eu nem lembro Onde que eu tava usando ele Que eu reparei isso Mas eu acho que foi no PV3 Será? Não lembro Tô muito esquecido hoje Beleza Vamos entrar aqui Vê o que a gente consegue Opa Comida gratuita Eu já nem vejo Uma escola como What the fuck Será que é mod isso? Ou é cola estragada? Glue Não é cola estragada mesmo Nossa Ela tá alterando a cor da parada Muito louco Eu vou pegar a corda Pra fazer A mira Pra mim tá utilizando Caraca Dá um lag sinistro Aqui agora Então pra fazer a mira Pra mim tá usando Nas armas Que eu vou pegar Futuramente Isso aí Espero achar a mochila logo Porque eu tô sem mochila A maior calça do jogo Que eu achei ali Falaram que é fácil De achar nesse mapa E eu tava feliz à toa Triste realidade Tem uma arma Boa realidade Muito feliz Realidade Tá O que que tem aqui? De boa pra nós Tem uma bala Pra aquela arma Que eu acabei de achar A internet É ruim Duas toca Ah Mas não tá Aqui Valor Mas já acabou o espaço? Vamos ver Vamos craftar Aqui Mais esse Com esse E esse Tem umas bandagens Muito loucas Aqui É Eu devia ter deixado Uma bandagem normal Vou pegar essa aqui Vou fazer uma bandagem normal Que também deram a dica De tá utilizando A bandagem normal Só pra parar O sangramento Boas dicas Valeu Todo mundo Tá ajudando É nóis Sempre vou falar isso Porque tá ajudando muito Aqui Fechou Tá O que que é isso aqui Cara? Batata Batata Vou levar pra casa E eu acho que aqui Eu também vou fazer Uma casa Seria legal Se fosse acumulando Neve em cima Das construções Imagina Mas deve ser difícil Fazer isso Opa Ah Tá Vamos pegar né Daqui a pouco Eu faço mais Cruft Eu vou deixar Essa faca aí Porque eu tô com Essa Essa marreta O que que é isso aqui? Tem dois itens Juntos E eu acho que um desses itens É arma Vai Vamos Craftar Craftar Vou deixar como Cruft Nossa senhora Tá sujo isso aqui Lanterna Vamos levar também Vai ser útil E aí zumbi Me ignora Só me ignora Beleza Tô passando tudo de novo Vamos ver se a gente Dá mais sorte Do que da primeira vez E parece que não é tão fácil Achar uma arma decente Por aqui Esse tomate tá ótimo Caraca Por que que a minha fome Desceu tão rápido? Eu sei que eu tenho comida Da boa aqui Acho que é isso aqui Vamos comer Caramba Olha ele Ah ele aqui ó Opa E aí Três Quatro Ok Foi quatro Vamos jogar fora E vamos pegar esse aqui Pra testar Tem espaço Será que é esse aqui? Cargo Vai Sai É esse aqui mesmo Sai Pega Já vou tentar melhorar A minha cargo pentas Porque ela tá meio estragada Pera que eu não sei se eu melhoro Vou melhorar aqui Vai Eu corto e rápido Vamos lá Aí galera Pra quem não sabe Pra você tá consertando A sua roupa Você tira a roupa Pega a cluff Craft Aqui no finalzinho Aí ó A cargo pentas Precisa de três Pra tá Consertando ela Aí você fez isso E já vê Acho que você vai morrer de frio A gente Faz mais isso Agora eu vou tirar meu capacete E vou tentar consertar ele também Aqui no último Capacete Dois Já era Fechou Coloca o capacete logo Estamos protegidos Ah e essa roupa Que eu tô utilizando aqui É a roupa que eu já ganhei Na Quando Tipo horas jogadas No one turn Você vai ganhando itens E eu ganhei esses dois itens Se eu tirar aqui Fica minha roupa normal Só que eu coloco E se eu morrer Essa roupa não dropa Ela fica comigo Pra todo sempre Porque ela é só cosméticos É só a parte visual Só Não interfere no jogo Legal Temos bala Ué Tinha mais zumbis aqui Na verdade Eu não sei se eu tô viajando Mas eu jurava que tinha mais zumbis aqui Morreu de frio É eu acho que eu tava viajando Se pra marreta Tava melhor que esse Deixa eu pegar a marreta Foi 5 batidas né E também tem aquela questão né Do item gasto Se tiver muito gasto E tudo mais Qualquer coisa Arruma marreta Eu tenho mais scrap metal Não tenho Eu vou ver se eu acho scrap metal E deixar essa marreta 100% Deixa eu ver se é só isso Pra deixar 100% Meu Deus do céu Não tem como arrumar marreta Na verdade tem Eu tenho que arrancar ela da mão Vamos dar uma olhada aqui Tiro da bolsia Ali 3 scrap metals Eu vou Já que Eu vou tá encerrando esse episódio Já E eu saio do mundo E depois eu volto E se eu explodir um carro Ele spawna de novo Eu vou explodir um carro Vai ficar comendo seu bobo Nem nada Eu vou tirar ele um pouco Aqui de perto dos zumbis E eu não queria explodir Aquela ambulância A ambulância ali né Que vai que Num respaw na outra Vem aqui cara Nossa senhora Eu dou e tiro a toa aqui Mas tá no automático Tem Semi Por favor né cara Fica gastando Tiro Aqui com o zumbi Aqui Vem aqui cara Um Dois Três Quatro O outro tava levando Cinco batidas Pra matar Aí complica a vida Vai vamos destruir isso aqui E vamos pegar o scrap metal Aqui ele vai nos disponibilizar Em troca da sua destruição Vai cara Destrói logo Que eu preciso do scrap metal Enquanto ele explode Galera se curtiu esse episódio O like favorito Aí se não for inscrito Se inscreva Pra receber mais vídeos O like ajuda muito No canal Então se puder Não esqueça De deixar aquele like De ajudar a divulgar Compartilha no face Posta no twitter Que vocês me ajudam muito E se vocês Não me sigam Não me seguem Me sigam lá no twitter Curta a página no facebook São duas páginas E a do canal Que tudo que eu posso Aqui já vai direto pra lá Eu tenho que tirar Esse aqui da mão né Senão não vai E dá uma conferida Nas outras playlists Nas outras séries Aí do canal Tem uma playlist Que eu mostro Como você cria a server E como o seu amigo Se conecta no seu server Tem muita gente Perguntando isso pra mim Então olha na descrição Do vídeo Que tá a playlist aí Pode tá te ajudando Sério Confere lá Que tem altos vídeos Que pode te ajudar Tá 100% agora Ufa Aí sim hein Então só olhar na descrição Que tem altas informações Que pode tá te ajudando aí Mas por enquanto é só E a gente vai no Nessa Então até o próximo dia Ok Travou tudo Mas por enquanto é só E a gente vai no Nessa Então até o próximo dia Até o próximo episódio Até o próximo vídeo E Partiu Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON